Muitas vezes não entendemos o porquê de algumas sombras serem coloridas, justamente pelo fato de que começamos a desenhar com papel em branco. Então vamos escurecer tudo, e já perceber com esse gráfico, que a área de sombra não é uma parte escura que deve ser pintada de preto do lado oposto ao da luz. Ela é, na verdade, a área que não foi preenchida pela luz, e por isso permaneceu exatamente como estava. Se a gente colocar uma segunda fonte de luz nesse gráfico, vamos perceber melhor essa questão. Quando a segunda fonte de luz é acesa, a área que seria a sombra dela permanece com a cor da primeira luz. Então vamos perceber que a sombra azul projetada no chão é apenas o buraco deixado por esse segundo ponto de luz. Agora me responda, se a folha estivesse em branco, você pensaria em desenhar a sombra com a cor da fonte de luz secundária? Provavelmente não. Seria mais lógico pintar de preto, mas aqui vemos perfeitamente que a sombra de um ambiente com duas fontes de luz assume a cor da fonte de luz mais fraca. Saindo um pouco da teoria, vamos ver essa estátua que está num jardim a céu aberto. A estátua é branca, mas podemos perceber claramente como há duas fontes de luz que tingem esse objeto. Primeiro, percebemos que há um leve amarelado do sol nas partes claras. Depois, podemos perceber como a luz do céu tinge as sombras de azul. E no fundo, em alguns vincos como a boca, podemos ver que nenhuma luz consegue incidir sobre o objeto. E essa é a área de oclusão, que naturalmente é preta. Temos aqui um segundo exemplo, que devido a força do sol e a distância da sombra para o objeto, torna essas questões mais sutis, mas ainda assim bem perceptíveis. Fazendo um gráfico por cima, podemos ver a direção do sol, mostrando que a sombra é a área onde o sol não bate. Vemos também uma área muito grande de céu, e a luz dele não vem somente de cima, mas vem também do horizonte à esquerda. Eu vou forçar um pouco o gradiente para vocês perceberem que as áreas que estão abaixo do céu são mais azuladas que as áreas que estão um pouco mais para baixo do guarda-chuva. Na área abaixo do guarda-chuva é onde está a oclusão. Na área mais para frente tem a luz do céu. Valeu por chegar até o final de mais um vídeo de Teoria das Cores em 2 minutos. Se você gostou, indica para um amigo, escreve aí nos comentários o nome dele. Vamos compartilhar esse conhecimento. Até mais!